É meus amigos, um pouco mais cedo nós tivemos aí o Combat Cast, fizemos transmissão aqui no canal que vocês podem conferir ela completa, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado. E lá eles abordaram detalhes do patch que vai chegar amanhã, falaram sobre a temporada 5 também, algumas coisas novas que teremos lá no Invasões em termos de fases, né, pra gente poder percorrer ali nas mesas. E é claro, detalhes de gameplay ali de Ermac e Mavado, cara, que nós conferimos lá nessa transmissão. E no vídeo de hoje eu preciso trazer aqui pra vocês um novo gameplay do Ermac que foi apresentado lá, pra gente poder dar uma conferida aqui melhor nos golpes do personagem e tudo. Temos movimentos novos do Reptile ali sendo mostrados também e aproveitar pra poder mostrar os novos movimentos de Scorpion e Rain, que eles só mencionaram lá no Combat Cast, mas depois foi divulgado aí pelo perfil oficial do Mortal Kombat e tudo. Eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, tá chegando a temporada 5 aí. E se você curte os nossos conteúdos do game, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui. Eu já estou com o gameplay devidamente preparado aqui, separado pra vocês, que rolou lá no Combat Cast, pra gente poder dar uma conferida, tá? E aí, depois desse gameplay que a gente vai conferir com calma, eu vou mostrar pra vocês os novos movimentos também que Rain e Scorpion irão receber. Então, vamos lá, porque ficou bem legal. E no final desse gameplay aqui também, nós temos uma finalização do Ermac aqui, bem nostálgica, que remete ao Fatality do personagem lá do UMK3. Vamos lá. Vou deixar o áudio aqui um pouquinho mais baixo. Nossa, a voz do Ermac tá uma coisa de louco, tá muito da hora, velho. E aqui a gente vê um pouquinho mais do potencial do gameplay do Ermac, utilizando até mesmo o Mavado, que vai chegar apenas no mês de maio aí pra gente, né? Nós vemos também movimentos do Reptile acontecendo ali, os movimentos novos dele. Ó, já vimos ali, ó, o projétil longo do Reptile que eles adicionaram, que vai chegar amanhã no patch. Essa puxada do Ermac ali, cara, a média distância, é um golpe espetacular. Ermac causando menos dano do que eu imaginava, né? Porque ele fez um combo ali de 10 hits, causando apenas 200 e pouco de dano. Mas ele tem rotas de combo, que eles mostraram no Combat Cast, que causam mais dano, tá? Ó, Reptile ali, fazendo seu combinho de canto. Fez aquele Kensa, o movimento novo dele ali também. Meteu ele ali um combinho de 200 e pouco no Ermac também. Utilizou muito bem o teleporte. Mavado ali de assistente, ó, pra poder amplificar esse combo do nosso querido Ermac. E já meteu ele ali um Feral Blow pra poder fechar esse round. Velho, o gameplay do Ermac, pelo que a gente pôde ver e comentamos no Combat Cast também, ele tá muito divertido, sabe? Ele tá cheio de recursos, que nem a Stephanie comenta lá também. Ele é um boneco realmente que tem muito recurso. Algumas pessoas podem achar ele complexo até de se controlar, mas com um pouco de treino e tudo, pega rapidinho, pelo que ela explicou, entendeu? Não tá um boneco tão complexo assim também. Ó, os Cancels dele ali também, ó, que vão enganar muita gente. Prontamente o pôndido dele pelo Reptile. Fez o voozinho ali, chamou muito bem o Mavado com sua armadilha. Algo que vai ser bem interessante no gameplay do personagem. E o Reptile utilizando seus golpes novos aí, ó, pra dar aquela enganada. Quebrou muito bem ali o jogador de Reptile. Excelente gancho ali agora. Combando com o Mavado. Gancho combando com o Mavado, velho. Nossa, esse vai ser muito doido. Conseguiu uma boa conexão ali. Chamou o Scorpion. Vai levando ali o Ermac pro canto. 276 de dano. Utilizou... Cara, essa técnica aqui, galera, que eles mostraram aqui agora, né, Que no Flawless Block do Ermac Veio o Mavado e interrompeu Ainda tem algumas pessoas na dúvida Se isso é uma característica do Mavado Ou se isso realmente é uma nova mecânica do game. É um dos pontos que eu tô mais curioso poder ver Quando chegar no patch Quando chegar o patch amanhã, né Se eles vão incluir isso como uma nova mecânica Ou se isso é algo específico do Mavado Porque se for, cara, Mavado chegando Vai todo mundo jogar com ele, basicamente. Conseguiu ali um excelente agarrão Olha aí, ó Boa conversão agora do Ermac Vai finalizar com o quê? Com Brutality Cara Essa referência, meus amigos Ficou sensacional Olha o Fatality clássico do Ermac Ali no Mortal Kombat 3 No Ultimate Mortal Kombat 3, né, no caso Aí eles finalizam aqui a transmissão deles Ficou um thanks for watching e tudo Ficou bem legal, entendeu? Esse Combat Cache Ele trouxe algumas coisas bem interessantes aí Eu tô bem curioso também Pra poder conferir amanhã Quando o update chegar, né E aí, pessoal, vamos lá Continuando aqui Eu preciso mostrar pra vocês Os novos movimentos aqui dos personagens Novamente, trazendo aqui O perfil do Ice Cream Como vocês podem ver lá no Twitter Que faz uma cobertura espetacular De Mortal Kombat lá na plataforma Que, inclusive, eu recomendo Que vocês sigam lá no Twitter Pra poder ficar de olho Nas postagens que ele faz Que são sempre muito legais E informativas, tá? Só dando uma recapitulada Com o nosso querido Reptile, ó A gente já tava ligado aqui Nos movimentos do boneco Deixa eu só deixar esse negócio aqui sem som Que é esse cancelzinho que ele faz Aproveitando aqui, ó Falaram também sobre Os novos ataques do nosso querido Shujinko Que vão dar uma incrementada aí No gameplay do personagem Como o Camel também Tô curioso de poder testar isso Além também do Reptile, né? E aí, temos aqui, ó Movimentos também Para o nosso querido Rain, ó Deixa eu até tirar esse negócio aqui Voltar um pouquinho Ó, o primeiro movimento Aquele lowzinho que ele tem Seguido de uma joelhada Que isso acontece lá no Mortal Kombat 11 Se eu bem me lembro, ó Ele faz o lowzinho E aí manda aquela joelhada O cara vai pra cima Ele consegue utilizar um ataque de água também Poder voltar ele ali naquele lampião Que o Shujinko usa, né? Logo depois Ele dá essa investida pra frente aqui, ó Com uma espécie de escudo de água Tá vendo? E aí ele finaliza o Come São esses dois movimentos novos Que eles mostraram aqui Lá no KombatCast Quando eles estavam apresentando Os novos incrementos Pro nosso querido Shujinko Tô curioso de poder saber Se serão apenas esses dois movimentos Apresentados aqui pro Rain Ou se terão mais coisas pro personagem E, pra poder fechar Nós tivemos do nosso querido Scorpion Que eles adicionaram uma string a mais Pro personagem, né? Vocês lembram daquela joelhadinha Pra frente do personagem Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui Pra poder ficar melhor de ver, ó Aquela joelhadinha, pum Que é o frente 3-2 Se eu não me engano Vocês podem me corrigir nos comentários Que aí ele dá um socão Joga o cara pra cima E a gente consegue continuar o combo ali no ar, né? Então, agora eles adicionaram Um movimento diferente Após essa joelhada Que é justamente essa bica Que ele dá aí no final E aí ele finaliza, ó Com esse golpe especial aqui Chamando a Janet e tudo mais Eu vi até algumas pessoas comentando Sobre existir uma espécie de gap Nesse movimento A gente vai ter que esperar realmente Chegar o novo patch Pra gente poder conferir a frame data E ver se de fato tem algum gap ali Porque se tiver esse gap Que estão mencionando aí Aí vai ser muita sacanagem, né, cara? Vai ser um movimento Que o pessoal vai conseguir Counterar de forma fácil Mas eu imagino que não deva ter E parece que esse foi o único movimento Adicionado pro Scorpion Pelo menos foi o único Divulgado até o momento Eu espero que tenham outros Mas pelo que o pessoal Tava falando por aí Aparentemente É só essa string adicional Que eles colocaram pro personagem Então, basicamente É isso, meus amigos Eu só queria trazer esse videozinho aqui De atualização pra vocês Mostrando agora A gente vendo com mais calma, né? Esse gameplay do nosso querido Do Hermak aqui Contra o Reptile E esses novos movimentos aí Que Scorpion e Rain Irão receber Além do Reptile também Que a gente já tinha visto, né? Então agora Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam De tudo que foi apresentado Principalmente no Combatcast E se vocês curtiram aí Esses novos movimentos Adicionados pra Scorpion e Rain E como é que tá a ansiedade De vocês pra chegada do Hermak Do novo patch Da nova temporada E muito mais Eu vou adorar ver os comentários De todos meus amigos E mais uma vez Não se esqueça De deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos